de bandidos, patífis, ladrões e que vem atacar o governo Temer e tentar denegrir a imagem do ministro Edel. Presidente, muito obrigado. Presidente, eu queria levantar uma questão de ordem, presidente. O deputado Hugo Mota, que eu disse que tinha um contraditório com ele, mas tem um grande respeito, o deputado Cacá, eu quero fazer uma citação aqui, nominar os dois, fizeram um debate contraditório de alto nível e é isso que essa casa tem que fazer. A gente pode ter divergência. Agora, utilizar adjetivos como é feito por essa figura que antecedeu, desqualificada, ou fica no registro para a gente manter uma terminologia correta, como preconiza o Código de Ética, ou a gente tem que dizer, isso é um bandido. Bandido é você. Eu que é vagabundo, senhor safado. Piranha. Você foi preso. Assaltante. Você foi preso. Preso foi atuado. Eu peço aos deputados que... Eu peço aos deputados que... Eu peço aos deputados que mantenham decô... Eu peço aos deputados que... Mas, assim, eu peço, três... Eu peço aos deputados que... Abertura